o que beleza Nossa senhora calma que eu vou cair se você apertar ele tem um modo que ele vai mudando de cor tá vendo que você pode mudar por aqui pelo toque também ó pode ver que quando encosto ele fica vermelho tá eu passo de 500 reais mais ou menos é um set bem interessante e olha só gente hoje nós estamos aqui com vários produtos da Havit gente essa aqui é uma marca chinesa de produtos gamers e tem um ótimo custo-benefício eles mandaram para gente mouse nós temos aqui também este microfone que tá abaixo de 200 reais o momento que eu faço vídeo é impressionante o preço deles como é competitivo o mousepad bem grandão e temos também esse fone de ouvido que é o fuxi h3 que é um lançamento bem legal que tem Bluetooth e também funciona por wireless então você pode plugar aí para jogar os seus jogos caso você queira uma transmissão aí com menos latência também e e além de tudo isso gente nós temos olha só cadeira gamer deles eu tô usando aqui que é uma cadeira que eu gostei ela bem confortável ela mais justinha essa cadeira que eu gosto de cadeiras que seja um pouco mais firmes você tem uma hora que dá até você deitar tirar uma sonega aqui ó bem gostosa eu vou mostrar essa cadeira com mais detalhe para vocês e nós vamos fazer um box desse produto desses produtos né para vocês conhecerem um pouquinho e é um ótimo custo-benefício para quem tá procurando um novo setup aí mais gamer para usar no seu dia a dia esses produtos eles estão sendo vendidos pela marca na Amazon vou deixar o link aqui na descrição eles vendem em outros locais também mas esse link eu deixo aqui para vocês é o link que você compra com garantia tudo certinho eles estão com representação no Brasil e é uma marca muito legal eles têm vários outros produtos no seu site então você encontra fora do Brasil tá eles são uma porrada de variedade de produtos mas mandaram esses aqui para a gente poder mostrar para vocês então vem comigo que esse é um box você vai ser bem legal e eu já deixo o link de todos eles com e a cadeira também aqui na descrição para vocês tá bom então olha só a gente nós temos aqui o fux h3 que é o fone de ouvido temos o game note GK59 que esse microfone bem legal o mouse que é o mouse programável esse aqui é o MS1001S e temos o game impede aqui que é o hvmp 830 beleza a gente tem todas as specs aqui atrás das caixas né de todas as caixas dando destaque aí de cada produto então a caixa vem bem completinha com bastante informação e eu vou mostrar um por um para vocês eu vou vou fazer inicialmente um box em deles mais rápido e depois a gente vai olhando os produtos tá vamos começar pelo fux h3 esse aqui é um lançamento deles eu já testei esse fone gostei bastante deixa eu tirar ele da caixa aqui para vocês verem ó ele vem o fone e nós temos além dele a gente vem com os cabos então você vai ter aqui dentro é deixa eu tirar tudo para ficar mais fácil só você tem o cabo para carregamento isso aqui é um cabo USB-C para USB-A tá para você carregar ele ele tem bateria interna nós temos caso você queira usar também ele de três a adaptar aqui 3.5 milímetros para ligar para USB-C você pode no seu PC ele tem o modo de transmissão sem fio que é o 2.4 GHz você pode ligar no PC se quiser e você tem um microfone que ele vem acoplado quer dizer você pode acoplar se você quiser então você vai colocar ele aqui ó ele vem fechadinho você encaixa aqui e tem esse mic regulável tá bom então ele é um produto bem completo além dele ter a conexão sem fio 2.4 GHz ele tem o modo Bluetooth gente então você pode utilizar ele como um fone Bluetooth normal ele é bem leve tem uma regulagem automática aqui olha que interessante ele tem um cabinho com essa regulagem automática ó ele é um fone bem leve mesmo então então para você jogar por várias horas ele é um fone bem confortável tem tecido aqui com uma almofada que não é mole demais então ela traz o conforto a para usos longos e aqui também é um tecido então é um produto bem leve bem pensado para uso para longas horas botão de aumentar e diminuir volume por aqui você pode ligar ele tá esse botão aqui você liga se você segurar você liga e você muda os modos então dando um toque um duplo toque ele muda para o modo Bluetooth outro duplo toque ele vai mudar para o modo é game tá e você conectando USB a né no PC por exemplo ele vai já se conectar automaticamente no modo wireless então é um fone bem legal gente o preço dele no momento que eu faço esse vídeo gente tá custando 199 reais eu acho um preço bem legal para o fone desse é achei ele confortável bonito não é muito grande a gente tem fones gamers que são exageradamente grandes não é o caso desse e ele é bem leve e ele tem esse tecido que é respirável então gostei muito assim e o som dele é bom é bom tanto para jogo como para música você tem uma espacialidade muito boa o modo game ele traz mais espacialidade ainda então você escuta da onde tá vindo um tiro uma voz seja lá o que você estiver jogando ele divide bem aí o som tá então esse é um dos lançamentos deles e achei bem legal agora agora vamos dar uma olhada no mouse e no gamepad beleza o gamepad perdão o mouse gamepad né ele é bem grande olha só o tamanho que ele fica ele é bem alongado tá deixa eu mostrar aqui para vocês na câmera da frente que fica melhor para vocês terem uma noção do tamanho olha só então é um mousepad né para você poder colocar teclado em cima mouse e tudo mais ele ele é bem longo e ele é um pouco mais fino tá então ele é mais wide digamos olha só é um tecido mais grosso aqui né tem a o logo da da Havit aqui costurado emborrachado aqui na parte de trás para não ficar derrapando beleza e agora vamos ver o mouse aqui que é o MS1001S gente é um mouse programável ele vai até 4.800 dpi que é bem alto tá para você poder jogar seus jogos e ele tem um modo de cor que você pode mudar nele tá e deixa eu abrir para vocês verem a tirar daqui a gente já tinha feito alguns textos então a gente fez o rebox mas ele vem bonitinho aí na embalagem né gente olha vem deixa eu ver se tem mais alguma coisa e é um mouse cabeado é claro ele é um mouse é que já tem um custo-benefício melhor você vai pagar na faixa de uns 89 90 reais que ele tá custando tem esse design pintado né é um prata que um na verdade um chumbo com esses desenhos aqui nas laterais e também tem dois botões aqui programáveis que tem um toque bem agradável o barulhinho também bem gostosinho e os botões aqui com o scroll beleza você pode selecionar dpi por aqui e os modos de cor a a gente já vai mostrar para vocês eu vou ligar eles para mostrar aqui no PC então olha só a gente eu liguei ele aqui e tem o botão aqui que você pode ligar os LEDs vou até fazer uma sombrinha aqui para vocês verem que a luz do estúdio é mais forte se você apertar ele tem um modo que ele vai mudando de cor tá vendo e se você dá mais um toque ele muda para outro modo ele tem também ele fica iluminado aqui e aqui no aqui no scrollpad ó no scroll tá e tem vários modos quiser desligar também você pode desliguei beleza agora os botões da laterais você pode configurar ele o sensorzinho dele aqui e nós temos o scrollzinho também iluminado e o dpi você clica aqui ele já vai mudando o dpi ó então por exemplo a gente tá computador ligado aqui ó tô fazendo a mesma movimentação vou clicar no dpi ó ele já aumenta e já aumenta ó a a mesma movimentação que eu faço então aumenta o dpi o mouse se movimenta muito mais rápido né e agora eu quero mostrar para vocês o microfone gente que alguém me note GK 59 é um microfone que eles dizem aqui que tem alta eficiência que a cápsula de muito boa qualidade e pode ser utilizado para várias aplicações essa pode fazer podcast um monte de coisa e ele já tem aqui um sistema integrado de absorção de ruído tá dentro dele então vamos abrir aqui para a gente ver ele aqui a gente já vai fazer um teste também no computador o preço desse produto gente é abaixo de 200 reais ele tá 190 e poucos reais é bem impressionante para um microfone ele vem com esse acessório aqui gente caso você queira mudar a base tá tem até uma foto aqui olha como ele fica na base caso você queira alterar eu vou deixar essa base aqui que eu acho mais bonitinha e ele vem com o o cabo USB-C para USB-A então ele já é USB-C você tem um retorno do seu fone de ouvido aqui ele é bem levinho tem uma construção de plástico um pouco mais simples tem as regulagens que você pode fazer aqui de acordo com a angulação que você quiser um multi na parte de cima beleza e tem os botões aqui ó de aumentar e diminuir o volume aumentar o volume do mic tem até um botão um eco aqui que quase ninguém usa aqui mas tem né então olha só gente ele tá ligado aqui e você tem esse botão esse ver ele muda as cores caso você queira tem verde ó tem bastante cor bastante variação de cor mesmo eu não achei o modo de desligar as cores e aqui você pode se você apertar esse botão ele muda ele fica até vermelho para dizer que tá mutado tá vendo e você pode mudar por aqui pelo toque também ó pode ver que quando encosto ele fica vermelho tá e você tem o volume aumentar diminuir e esse botão de eco aqui bom gente então é o seguinte vocês estão escutando aqui ó já o som dele eu tô gravando aqui no computador vou até ó bater uma palminha para o João poder assim cara é o editor da minha fim de Deus aí gente pelo que eu que eu vi eu já testei já escutei um pouco aqui e achei bom achei bem razoável eu tô escutando o retorno aqui com o próprio fone de ouvido da da Ravitch e olha só alô só um dois três falando um pouquinho mais de perto falando um pouquinho mais de perto aí eu vou fazer um smr aqui que o João falou aqui ó bom gente é ó eu vi que tá deu umas estouradas aqui mas tem a regulagem aqui ó eu consigo regular o volume do mic bem rapidamente ó aumentar o ganho aumentando o ganho agora eu tô diminuindo o ganho e eu vou vendo pelas ondas sonoras aqui então talvez tenha estourado um pouco mas tava falando muito perto do microfone mas eu posso vir mais para trás aqui e aumentar o ganho ó e aí ele vai regulando aí conforme a necessidade então esse kitzinho ó desse desse fone de ouvido aqui que eu tô usando com esse microfone e com esse mouse eu acho que não passa de 400 reais talvez é 200 200 400 mais 80 não passa de 500 reais mais ou menos é um 7 bem interessante certo você está escutando a qualidade sonora e eu gostei bastante os links estão aqui na descrição não se esqueçam e agora eu quero mostrar a cadeira para vocês né gente e sobrou a cadeirinha aqui para nós mostrar né então vamos lá e para finalizar a gente essa aqui é a cadeira gamer é a vit gc 932 é uma cadeira gamer bem legalzinha ela tem regulagem aqui no braço eu vou mostrar mais um detalhe para vocês é vem com a almofadinha aqui suporte lombar eu não gosto de almofadinha eu vou tirar depois mas ela vem e vem com o apoio de cabeça isso eu gosto ela tem essa regulagem aqui ó ó o que beleza Nossa senhora calma que eu vou cair você pode praticamente deitar ó mas essa almofadinha aqui tá me atrapalhando então deixa eu tirar ela até mostrar para vocês você ela vem caso você queira você pode tirar por aqui que essa almofada de lombar tem gente que gosta eu não gosto muito então eu vou tirar ela eu acho que ela fica mais confortável ela tem esse formato de cadeira de carro né cadeira gamer meio cockpit tem uma construção de couro sintético é um corinho sintético ela é mais firme tá bom não é uma uma cadeira muito mole eu gosto porque minhas costas é costa de velha essas cadeira parece mais que dá daquela sensação de uma cadeira mais ortopédica então me traz mais conforto beleza mas é uma cadeira bem boa ela tá custando na faixa de mil e cem reais no momento que eu faço o vídeo é um preço ok para a qualidade do produto e como eu disse para vocês agora você dá para deitar melhora então meu centro de gravidade também errado aqui o João tá dando risada de mim gente então a cadeira que dá para você dar para que ela relaxar Oi eu vou cair meu Deus do céu calma não calma eu tô meio meio desequilibrada aqui gente faz dá para você quase deitar nela ó que beleza mas enfim né ninguém compra as cadeira para ficar dormindo tanto para você dar um relax aqui tem a regulagem de braço tá bom que nas laterais e um detalhe o tipo de rodinha que ela vem não é o tipo de rodinha para carpetes ela pega um pouco ela anda tá mas ela pega um pouco é que o chão do meu estúdio aqui ele tá meio quebrado gente então isso não ajuda um pouco tá mas é uma cadeira que eu acho bem justa pelo preço dela e pela qualidade que ela entrega às vezes uma promoção você consegue até um precinho melhor beleza gente então esses são alguns produtos da Havit Ah tô cansado velho valeu gostei do que eu vi achei que é um bom custo-benefício tá os produtos que vocês viram lá tem eles têm vários outros produtos também disponíveis que você encontra e é isso aí também queria agradecer pelo pelo envio para poder apresentar essa marca para vocês e o link eu deixo aqui na descrição de todos os produtos que eu mostrei para vocês lembrando que eles têm vários outros também tá bom esses que eu vou deixar aqui na descrição é tudo vendido aqui no Brasil tudo certinho com garantia então pode aproveitar e já adquiriu o seu beleza se curtiu lá que mais gostei do outro ativo assim para receber as notificações e a gente vê nos próximos vídeos eu sou o Becker valeu e tchau tchau